A Caravana de Cabo Verde está em Espanha para disputar em Santa Susana, Barcelona, no Campeonato Mundial de Culturismo e Fitness, esta que é a mais importante competição a nível de fisiculturismo. Com uma delegação constituída por cinco atletas e um selecionador, a maior de sempre da modalidade, o combinado crioulo dirigido pelo selecionador Janilton Rocha irá participar no Campeonato Mundial de Culturismo e Fitness, com os atletas da região sul de Santiago, São Vicente e Sal. O capitão do coletivo cabo-verdeano Evelino Rodrigues, mais conhecido no desportivo burlino, enalteceu a importância de Cabo Verde conseguir levar uma delegação para o Mundial, já que normalmente participa praticamente sozinho nesta prova, ainda que tem deixado a sua marca com a conquista de títulos individuais. De acordo com o calendário das provas, Cabo Verde deverá competir esta sexta-feira, sábado e domingo. Para esta competição, a delegação de Cabo Verdeana conta com apoio financeiro do governo através do Instituto do Desporto e da Juventude. Sábado e da Juventude. Obrigado.